O ChatGPT só é o ChatGPT porque ele leu tudo quanto é conteúdo na internet, inclusive o seu e o meu. Mas agora a OpenAI acabou de disponibilizar uma forma da gente bloquear os robozinhos da OpenAI do ChatGPT de usarem os nossos conteúdos para treinamento das IAs. O GPTBot, que é o rastreador desenvolvido pela OpenAI, tem agora esses parâmetros que a gente pode colocar no robots.txt dos nossos sites aqui embaixo para a gente desabilitar ele de rastrear os conteúdos que a gente desenvolve. Para ser sincero, eu não ligo tanto dele utilizar meus conteúdos, até porque muitos são feitos com própria IA, mas eu sei que tem gente que valoriza um pouco mais isso e esse tipo de adição vai deixar um pouco mais tranquilo. Gostou dessa dica? Siga aí que vem muito mais pela frente e também dá um pulo lá nos stories que tem muita coisa bacana exclusiva para lá.